Olá, jovens! Boa octofeira, bom momento pra vocês. Começando mais um react aqui. Hoje nós estamos num react light, estamos num canal espetacular, que é o carro de review. Hoje nós vamos ver, primeira vez pilotando dois pontos, Peugeot 200... Peraí, esse vídeo é o errado? Opa, peraí, 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 peraí. Como que esse vídeo é o errado? Tem outro vídeo de Peugeot? Não, peraí, me falaram que tem um outro... Ah, esse é o Point of View. Esse é o vídeo errado. Esse é o certo, esse é o errado, é o outro, é Citroën, é não sei o quê. É esse mesmo, gente. Tá, é esse mesmo. Tem dois vídeos de Peugeot. Porra, cara, como assim tem dois vídeos de Peugeot? Agora nós estamos tudo confuso, nós vamos ver qual que é o outro vídeo de Peugeot. Tá, vamos pro carro de review aqui. Tá, vamos lá. Vídeos. Aqui, ó. Vídeo de Peugeot. Cadê? Tem outro vídeo de Peugeot? Não tem outro vídeo de Peugeot, porra. Tempra. Bravo, Lancer. Tem que procurar o review. Tem outro review? Tem um review de carro do Peugeot. Não, o Elite do Atraso, o Vectra, a gente já viu um pedaço aqui, foi espetacular, cara. Agora nós estamos aqui porque na hora que eu ia começar, alguém gritou. Eu... Que tá errado. Então, vamos lá. Carro de review. Peugeot. Sonic. Sonic. Aonde fica o U em Peugeot. Tá? Aonde que fica o U em Peugeot. Review de carro. Peugeot 2008. Review de carro. Peugeot 2007. Review de carro. Peugeot 2008. E aí, porra. Qual que é o review? O segundo aí. Esse aqui. Esse aqui. O segundo. O segundo. Isso. Assiste o escapeite. Ok. Posso contar um segredo pra vocês? Não era esse vídeo que tava lá no começo? Não era exatamente esse vídeo que tava lá? Why? So. Se Peugeot é tudo... Trem. Se Peugeot é tudo bomba, eu lhe... Se Peugeot é tudo bomba... Porra, velho. Que caralho de asa. Pronto. Eu só quero que você pausa. Isso. Aê. Agora conseguimos. Tá. Agora conseguimos. Tá. Vamos lá. Quero todo mundo no chat falando vrum vrum. Tá. Só vou começar o vídeo quando tiver pelo menos uns 15 vrum vrum na tela. Senão eu não começo. Agora eu vou começar a sequestrar vídeo. Tá. Vrum vrum. Vrum 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 vrum. Começamos. Se é tudo bomba, eu lhe pergunto. Como é que a gente gravou esse vídeo? E tá vivo ainda. Shareline. Shakira. Shareline. Bruce Field. Carlos Eduardo. Carimo. Bicho, a edição é espetacular demais, cara. A edição é espetacular demais, velho. É essa edição no estilo YTPBR, cara. Me pega todas as vezes, cara. Me pega todas as vezes, cara. Ó, vamos lá, né, cara. Peugeot é horroroso, cara. Não tenham Peugeot, cara. Peugeot é caro. Peugeot é caro. Peugeot é caro. Peugeot é caro. Estraga pra caralho. Peugeot é ruimzão. Tá? Tá? Correndo o risco de perder, né, todos os meus patrocínios da Peugeot, ou seja, nenhum nunca, Peugeot, né, eu quero dizer que a parca experiência que eu tive dirigindo Peugeot dos outros, tenso. Vamos que vamos. Se quer conseguir não ligar mais para a opinião das outras pessoas, muito simples, é só você embarcar nessa jornada espiritual que é comprar um Peugeot usado, porque desde o primeiro momento após você comprar o carro, você vai ter que lidar com diálogos assim. Eu... eu não acredito. Você... você comprou um Peugeot, cara. Você comprou uma bomba, cara. E é exatamente isso que eu tô falando, cara. Ei, Tomazinho. Você tá brincando com água, tá muito quente, né, filho? É isso mesmo. Brinca com a água mesmo, meu amor. Daqui a pouco papai tá indo. Cara... Pô, mano, mas eu paguei barato, pô. O antigo dono era um tiozinho que... Eu não quero saber se é o jogador de CS ambulante plantando essa bomba em todo lugar que você para esse carro. Por que você comprou isso? Você podia ter comprado um Golzinho 2008? Ah, mas... Cara, eu quero deixar uma coisa muito clara pra você, jovem, que... Que tá aí em casa, cara. Vendo isso, né, e se perguntando. Deveria eu comprar um Peugeot? Não. A resposta é não. A resposta é nunca. Mas mais do que isso, cara. Com a mesma grana que tu compra um Peugeot usado, Você compra três Lada. Você compra três Niva, tá? E o Niva, ao contrário do Peugeot, você conserta ele com um bambu. Tá? Então, não compre Peugeot. Peugeot, né? Foda. Mas, compre um Lada Niva, cara. O Lada Niva é pica e ele é consertável com um bambu, cara. Você conserta... Onde achar... Onde que eu vou achar Lada, João? No Mercado Livre, na OLX, tá? Você acha fácil, cara. Tá? Lada dura pra caralho. Pra caralho. Melhor de tudo, porque ele pode estar todo amassado, todo fudido, cara. Aquela porra é um tanque de guerra. Tá? Tanque de guerra. Eu meio que gosto desse... Como você pode gostar desse carro? Toda a internet diz que não é pra gostar. Então, passe a odiar imediatamente esse carro. Quando alguém falar Peugeot, você imediatamente comenta. Bomba! E você aí? Eu? Você mesmo. Você aí, seu narradorzinho comunista safado. Passar um pano pra esse carro, né? E ficar doutrinando as pessoas. É, é, eu tô sabendo. Olha. Bicho, se existe alguma forma de não amar o carro de review, eu ainda não aprendi, cara. Este homem zerou o algoritmo, cara. Esse homem zerou o algoritmo, cara. Talvez, né? Quem sabe? Eu acho que eu ia, né? Aí, seu vendido, todo Peugeot é bomba. Eu vi na net. Eu sou formado em páginas de meme automotivo e nada vai me parar. É difícil lidar com isso quando você queria apenas um carro completinho por um preço ok. E acabou ganhando Modern Warfare de opiniões que, sinceramente, você não pediu. Você quer um carro completinho com um preço ok? Pega um J3. Tá? Pega um Jaque. Tá? Aí você vai falar, ah, João, mas não tem Jaque direito no Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Qualquer peça nessa porra serve. Ele não estraga, tá? Ele não estraga, tá? Simplesmente não... Não, bicho. O Jaque não estraga, cara. Não estraga, velho. Não estraga, velho. Você troca essa merda, é pastilha de freio, pneu e disco com 150k. Tá? O carro é foda e é completinho. A questão maior é, por que um Peugeotzinho desses é tão rechaçado e odiado na internet? Seria um famoso caso de desliguei o Wi-Fi, o problema sumiu? Ou tem base na argumentação? Qual é a materialidade? Então vamos por partes. Meu TDAH não permite um raciocínio com coesão, um roteiro com início, meio e fim. Mas eu vou tentar quebrar esse ciclo. E que carro é esse? É um Peugeot Pinscher SW Escapade 1.6 2010, popularmente conhecida também como 207 Perua ou 207 Escapade. Essa é a versão aventureira do carro oficial da tia descolada que sempre chega uns 12 minutinhos antes pra poder buscar o Jorginho na escola. Ela também aproveita esse tempo pra mostrar pras outras mães como ela tá vivendo, mesmo com dois filhos e um casamento meio conturbado. Ela recentemente viajou para fazer trilha em Bitpoca, tirou algumas fotos com a sua Cybershot e pediu pra seu filho mais velho Gabriel revelar as fotos depois, coisa que ele nunca fez. Raquel é professora de Química em um cursinho preparatório da classe média alta e também substituta em um colégio particular. Ela vê o mundo conforme os adolescentes entram em sala e se baseia na vista de quando está dentro de seu Peugeot com 2,5 cm a mais de altura que a versão normal, sempre olhando para fora com o nariz angulado para cima. Raquel é a típica professora que pergunta para a turma se tem alguém acompanhando o Big Brother. E quando algum dos alunos respondem que sim, com um certo tom de vergonha e com uma pitadinha de medo, ela diz em voz alta com um tom quase sádico. Que bom que vocês estão indo ver isso tão tarde, né? Significa que vocês têm mais tempo pra fazer dever de casa. Peugeot 207 SW escapei de 1.6 2010, o carro oficial da professora que te pegou colando uma vez e nunca mais saiu do seu pé. Cara, a FIC é perfeita, cara. A FIC é perfeita, cara. Eu conheci uma pessoa que tinha um carro desse, nomes não serão revelados, tá? Mas era uma versão masculina de Dona Raquel, tá? Então, assim... A FIC está perfeita, cara. 10x10 está 100% adequada, tá? É... Eu não vou falar muito não pra não me complicar. Para a Raquel comprar esse 207 escapaz de 0km em 2010, ela precisou desembolsar R$ 46.990, o que hoje equivale a R$ 95.790... Jovens, se tem uma coisa que eu entendo é de 2010, tá? Tá fresco na memória do tio. Esta merda custava o mesmo tanto que um Duster, tá? Não que Renault seja melhor demais, tá? Mas, literalmente, o Duster botava esse carro pra mamar e custava o mesmo tanto, cara. O único investimento mais burro, mais medíocre do que meter um Pejozão é meter um Honda Fit. O Honda Fit é um carro que exala mediocridade. Porque ele faz tudo, tudo pior do que todos os carros que ele concorre. Ele é menor do que todos os carros com os quais ele concorre na categoria. E ele é mais caro do que todos os carros que ele concorre na categoria. O Honda Fit, cara, é a versão atual do que foi o Mercedes Classe A, tá? É isso. R$ 289,87, ou aproximadamente 92 salários mínimos na época. Não era um carro barato. Mas, para a época, entregando ar digital, computador de bordo e sendo consideravelmente mais barato que seus rivais, como a EcoSport, Paleo Weekend, Space Cross Fox e até a Paraty Surf, tudo bem, ela não tinha mais o ABS de série que o 206 Skp de tinha. Mas, para termos de 2010, estava de bom tamanho. 2010 era uma época mais alegre, onde a gente não exigia tanto. Erro. Erro do principiante aqui. Tenho certeza que nosso querido carro de review vai falar. Você pensa, às vezes, em comprar um carro e aí você olha os outros carros da categoria do carro e não da categoria de preço que o carro está. Isso é um erro. Não cometa esse erro, jovem. Não cometa esse erro. Sabe por quê? Porque aí você acaba comprando, gastando muito mais dinheiro, às vezes, numa categoria de carro idiota. Que não deveria existir. E que está te enganando. Tá? Não faça isso. Não pensa só, ah, comparado com os outros carros da categoria tirar dinheiro de otário, esse é o que menos tira o dinheiro de otário. Talvez você não devesse comprar um carro da categoria tirar dinheiro de otário. Dica. Um dos últimos anos onde o brasileiro foi feliz. Num ciclo entre 2002 e 2012. 2012. Curiosamente, o ano que a 207 perua parou de ser fabricada. Hum... 2010 foi um ano meio icônico. Era o início da década. Muita coisa estava sendo lançada. Foi o ano de Toy Story 3. Eu chorei vendo esse filme no cinema. Esse também foi o ano de estreia do Comédia MTV. Um dos últimos suspiros da nossa saudosa MTV. Também foi o ano do BBB10. Um dos mais marcantes com Marcelo Dourado afirmando que existe um filme pior que Independence Day. E esse filme é 2012. Era uma época curiosa onde a música nacional era bem mais diversa. Pensa comigo. Foi o ano do Reboleixo. Tá vendo aquela lua. E leva comigo do restart. Outra banger de 2010 era a lendária Sou Foda dos... Nossa, cara. Sou Foda dos Avassaladores, cara. Que clipe maravilhoso, cara. Sou foda na cama de esculacho. No beco ou no quarto eu sou sinistro, cara. Eu gosto muito de Sou Foda, cara. Vitinho Sou Foda, cara. Vitinho Sou Foda. Digidim, 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 tchá. Digidim, 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 tchá. Digidim, 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 tchá. Fã-rã-rã-rã-rã-rã-rã. Sou foda melhor que teu marido. Enfim. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas, todas que povaram não conseguem esquecer. Sou foda. Digidim, 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 tchá. Avassaladores. Puxada muito pelo não salvo. Era, de certa forma, uma época que vários memes surgiram, e gerando sua própria cultura. A gente viu isso nascer. No futebol, tínhamos a dupla que tava tomando o Brasil. Neymar e Ganso carregando um absurdo aquele time do santo. Dizem a mais línguas que o Ganso jogava mais nessa época. Eu não vou entrar nesse debate, porque isso é um conflito mais longo do que jogo de war bem jogado. O Ganso jogava muito mais naquela época. E o Neymar é um ser humano lastimável. Horrível. Terrível. Terrível. Horrível. Impressionantemente horroroso. Horroroso. O Corinthians me iludiu achando que poderia vencer o campeonato, mas quem levou o Brasileirão foi o Fluminense. Pra fechar, tch. Roubado. E se Brasileiro do Fluminense foi roubado pra caralho? O que a arbitragem roubou? Roubou a favor do Fluminense? É absurdo. Inclusive, cara, o Fluminense não merece ganhar título nenhum enquanto não pagar a Série B que ele tá devendo. Tivemos uma Copa do Mundo de Everas, mais ou menos, com o direito do Brasil passando sufoco pra melhor Coreia, também conhecido como Coreia do Norte. Também com o Soares metendo a mão na bola, levando o Uruguai e Gana pros pênaltis. Quando o Lou Cabreiro meteu uma cavadinha que selou o Uruguai pra semifinal. Pra fechar essa Copa, a gente teve uma final que parecia que ninguém queria ganhar. 2010 era um ano onde a gente não ficava pensando muito em política. O PIB do Brasil tinha crescido mais de 7,5%. O salário mínimo cresceu quase 10%, 4 acima da inflação. Ou seja, tivemos aumento real do salário. E pra coroar, a taxa de desemprego estava em 6,7%. Era uma época onde parecia que as coisas de fato estavam progredindo. Mas não estavam. Por causa do tipo de inserção que foi conduzido. Uma inserção meramente econômica. Ali já estavam começando os primórdios do abandono. Do abandono. Da polípica. Em detrimento de uma inserção meramente econômica. E no primeiro ruim que deu, a gente sabe o que aconteceu. Eu amo esse canal, cara. Esse canal é maravilhoso. Se vendia mais carros na época. E carros como essa perua compacta ainda eram comuns. As famílias ainda andavam juntas. Viajavam. Saíam para comer fora. Iam ver os parentes. Era um clima mais amistoso. O ódio entre parentes ainda estava mais controlado. Na definição, o 207 Escapade é isso. É um carro família. É um termo que hoje foi um caso sequestrado. E que também abomina um pouco. Mas no espírito de juntar a família para ir para algum lugar. Esse era um dos carros pensados para isso. É aquela coisa, né? É um carro família, porém um carro família radical. É um carro família? Sim. Mas você notou que do lado está escrito Escapade. Com uma letra muito louca. Letra igual escola colocava no terceiro ano. Aquelas camisas do terceirão. Senta no colo do vovô. Que aí vem o vestibular. E um vestibular gigante assim na diagonal. Radical. Tá? Vestibular. Escrita assim com várias coisas assim. Pergunta. É um copão de cerveja. Prefiro a minha breja. Terceirão. Sacou? É isso. Este é o estilo terceirão que a Peugeot meteu aí no Escapade. O Escapade ele tem aquela pinta de releitura radical de um filme do Chevy Chase da década de 80. Você que cresceu nos anos 2000, nos anos 2010. Você lembra que todo o filme da Sessão da Tarde da década de 80 tinha o Chevy Chase e ele estava levando a família em algum lugar numa perua Station Wagon gigantesca com uma parte gigante de madeira. Tá? O Escapade é aquela perua, porém poggers. Porém radical. Tá? É isso. É férias frustradas, porém Escapade. É isso. Mesmo que o porta-malas era de só 313 litros. Um pouco decepcionante para o segmento. Mesmo assim, a graça era apertar as malas para dentro. Uma atividade colaborativa que era fazer um Tetris com as bagagens e com os ocupantes também. A graça era o... Cara, eu vou falar de um ódio pessoal meu, cara. Nada me dá mais ódio do que porta-mala pequeno, cara. Eu sou uma soccer mom, tá? Eu sou o cara que dirige os filhos e os amigos do filho e leva todo mundo para o futebol e para a aula de qualquer coisa. Então, eu como soccer mom, eu sou puto da minha cabeça com porta-mala pequeno, cara. Então, assim, porta-mala para mim, cara, é panorama para baixo. Tá ligado? Eu acho que se no porta-mala não tiver como você tirar a tampa do porta-mala e colocar 16 crianças dentro, tá errado. Tá errado. Tanto que o carro ideal, a indústria automotiva acabou no panorama. Do panorama para cá é uma espiral decadente rumo ao fracasso, tá? Essa é a verdade inconveniente que ninguém gosta de falar sobre o carro. Sabe? É tipo assim, eu quero um carro que o cara vira e fala Caralho, meu irmão, quantos corpos que cabem aí dentro? E eu responda, sim. Isso é carro. Dopplou, doplou é bom. Comer biscoito de polvilho, sujar o carro inteiro. Ouvir as músicas que a sua irmã mais velha queimou num CD. Então, todos tinham que ir ouvindo Britney Spears e afins. Era o monopólio do Nero. Mesmo que no momento era torturante, hoje é engraçado se relembrar. Peugeot 207 SW, escapei de 1.6 2010. Um carro da época que... A cacheta de óleo tampando a placa, velho. Piesse de resistance, cara. Piesse de resistance. Nossa, cara, Nero Burning Room, cara. A gente falava Room, mas é Brom, né? E puta que pariu, velho. Tenso. Cara, a gente comprava... Vocês lembram de comprar o tubão de CD? E no centro... E no centro pra comprar tubão de CD? Saudades, saudades de um tempo mais simples. Que ainda não era cringe fazer atividades em família. Nós temos a tendência de relembrar com certo saudosismo de épocas passadas. Principalmente se esse passado é repleto de bons momentos. Então, como é esse 207 SW nos dias atuais? Eu não quero falar muito, porque eu sempre tenho medo de causar um efeito borboleta. Só que eu preciso falar um negócio. Você encontra alguma dessas escapadas por 15, 18, até uns 20 mil. E você encontra, sim, algumas bem arrumadinhas. Com argelano e tudo mais. Vocês sabem que eu não sou entusiasta de ficar perguntando quanto o dono pagou no carro? Eu acho um tipo desconfortável de pergunta. Mas o negócio que foi feito por esse carro aqui, teve que ser anunciado. Chuta quanto foi pago nesse monumento aqui. Um carro aqui de Juiz de Fora. Não é do Rio. Não tem GNV. Um carro que tinha algumas coisinhas pra fazer, vai. Mas que no total foi... 15 mil reais. Sim, 15 mil reais. Com certeza existem outras 207 escapadas de 15 mil reais que são péssimos negócios. Mas essa aqui foi um achado. Teve alguns belzinhos de elétrica? Teve. Trocou bomba e boia de combustível? Uma coisa normal de se acontecer num carro com mais de 12 anos de idade. A bomba ainda era original. Mas de motor, filé. Câmbio tá bom, engate tá preciso. 120 mil quilômetros rodados. E parece que ainda roda muito. 120K pra um carro de 2007, tá bom pra caralho, cara. 120K pra um carro de 2007, cara. Tá bom pra caralho, velho. Isso aí deve ser de primeiro dono, viu? O computador de bordo avisa que tá com uma porta aberta. O freio de mão é mais forte que o soco na mente que esse prensado deu. E pra mim, o mais importante, esse carro tem um dos resquícios de 2004 que eu mais gosto. A lanterna cristal. Por favor, respeitem as clears, tá? Eu sou fã e defendo mesmo. Clearzinha é tudo de bom. Datado? Jamais. A moda é algo circular. O que hoje é zoado pra uma galera, no passado era moda. E no futuro, vai virar ícone cult. Sabe o que é o foda dessas lanterninhas da Peugeot? Que ela é grande pra caralho e aberta. Então, ao que você for numa estrada de terra com essa merda, você vai cometer esse erro. Tá? Porque tá escrito ESCAPADE, com a letra muito BONKERS. Né? Com a letra FULL POGGERS. E aí você vai cometer esse erro. E você vai ir numa estrada de terra com essa merda. Tá? E aí, na hora que você passar na estrada de terra com essa merda, vai bater uma pedrinha que vai vir da frente. E vai ir nessa porra dessa lanterna. E aí vai dar um quebrinho na lanterna. E aí você vai falar assim, Pô, que paia, quebrou a lanterna. Deixa eu comprar uma outra aqui. Aí, meu amigo, os 15 mil reais do carro começa a subir. Tá? O problema disso é peça, cara. Tá? É a evolução da tia que compra o Kisara Picasso. Caralho, cara. Kisara Picasso, cara. Kisara Picasso. Nossa, Citroën Kisara Picasso, velho. Eu lembro quando lançou essa merda, que tinha um bagulho, que se você desse, se você conseguisse capotar essa desgraça do Kisara Picasso, você ganhava um Picasso. Vocês lembram disso? Que tinha o rolê? Se você capotasse o Kisara Picasso, era onde? Era Interlagos. Acho que era Interlagos. Se você capotasse o Kisara Picasso numa reta de Interlagos, você ganhava um Kisara Picasso. Tinha uma coisa dessa. Só ver alguns elementos da nossa cultura, não só da cultura automotiva. Gastou 15 segundos pra alguém capotar. Que era muito prevalente em 2003, até os 2006, 2007. Olha como ao longo do tempo passou uma fase onde era quase considerado um crime estético. E hoje tá de volta. A nostalgia pelos anos 2000 tá em alta. O carrinho é legal. Ando ok, não bebe tanto. As peças são de preço comum, nada fora da realidade. Tudo bem, tem umas peças de acabamento e o vidro traseiro que são mais caros sim. Principalmente porque o vidro traseiro abre. Sério, isso aqui é muito brabo, mano. Você não precisa abrir a tampa inteira para colocar as coisas atrás. E pra gente aqui da CDR, é uma boa. A gente costuma gravar alguns takes com o porta-mala aberto. Com o vidro desse que abre, é muito mais prático. Eu tô sendo sincero no que eu vou falar. Eu estou sim cogitando, mas futuramente, caso esse nobre canalzinho vira alguma coisa, a gente compre uma 206 perua, pra ser o nosso carro câmera. Mas eu vou deixar isso meio baixo. Porque daqui a um tempo alguém vai fazer um vídeo falando que essas peruas são a maior relíquia que os anos 2000 nos deixaram. E de repente esses carros que hoje você acha por 15 mil, vão estar tudo custando mais de 30. É literalmente isso, cara. Os caras foram lá olhar o Lada, né, velho? O preço do Lada é a coisa mais louca do mundo, cara. Porque, assim, o preço do Lada, ele é ou 10 ou 150 mil reais. Não tem. Não tem nada intermediário. Não tem nada intermediário. Sacou? Você acha Lada de 10 barão e você acha Lada de 100 barão. Sacou? A única coisa mais absurda do que isso, cara, é a especulação louca que rolou um tempo atrás naqueles bandeirantes antigos. Deus sabe por quê? Um dia a galera virou e falou assim, agora essa porra é cara. Afinal, peruas compactas são carros que não se produzem mais. Ah, mas esquece, é um Peugeot. Já foi criado um consenso na internet que esse carro é um lixo. Então, se Deus quiser, se Deus quiser muito, com muita reza braba, esse carro para de perder valor. Peugeot 207 SW Escapei de 1.6 2010. Legal seu argumento aí, hein, fera? Mas eu vi no seu perfil que você é palmeirense, então tudo que você falou foi desconsiderado. Olha, o que temos aqui? Um tradicional motor TU5JP4. Isso aqui não é o EC5JP4 do 208 que a gente chegou a testar. Mesmo assim, não deixa de ser. O TU5 é o pai do EC5. Não só o mesmo motor, mas a base é igual. Com 1.6, 16 válvulas de comando duplo. É quase o mesmo motor, mas não é o mesmo motor. Pensa o seguinte, o TU5 é como um iPhone 5S e o EC5 é um iPhone SE. Sei que os verdadeiros entendidos, os reais entusiastas, já vão correr para dizer BOMBAAA. E aí que eu terei que puxar os seus freios e te falar. Esse TU5 é um dos melhores motores que a Peugeot barra Citroën usaram no Brasil. É um motor consagrado. Vem desde 1986. E desde os anos 2000, usado no Brasil. Tem peça, dá para preparar, aceita turbo, tem componentes forjados, dá para achar até na AliExpress. Se você quer montar a revolta dos adolescentes que quer dar pau em civics e gol quadrados com o Peugeot velho, esse motor é um... Eu gosto do canal, cara. Eu gosto do canal porque ele vai direto no público correto, né cara? Você que quer tirar racha de Peugeot. Tá? Você que quer tirar racha de Peugeot. Você que quer chegar na tua quebrada botando banca, piscando o farol no maluco do gol quadrado grudado no chão. Tá? Esse é teu carro, meu irmão. Tá? Esse conhece a audiência dele, cara. É um motor para isso. Ele aceita peças do EC5. Dá para fazer umas receitas bem malucas. Tem que procurar um pouco. Não é nada tão simples quanto um AP. Mas as pessoas já meteram a mão nesses motores. Tem fóruns. Tem bastante coisa lá fora. Um pouco de espanhol ajuda bastante. Se o motor é tão bom assim, por que esse carro tem fama de bomba? Bicho, imagina a sequência de decisões na sua vida que te leva a uma quinta-feira às duas da madrugada. Você tá lendo um fórum espanhol sobre tunagem de Peugeot, cara. Eu só quero que você pense, cara. A sequência de decisões da vida do sujeito. Em que duas horas da manhã, de uma quinta-feira, ele tá lá no El Coche de Panamá. Lindo. O supra-sumo de veloz e friosos, que é tunagem de motor de Peugeot. Só decisões corretas, cara. Só decisões corretas. O homem que chega nesse ponto nunca errou. Não só esse, mas como todo Peugeot, sei lá, tem uns 2015, basicamente. Simples, porque toda a maioria das pessoas que falam sobre esses carros não tem base na materialidade na hora de opinar sobre. A paixão quase sempre toma conta nos debates e a idealização de como esses carros são e da sua confiabilidade. Pô, os caras lustraram esse motor pra fazer esse review, né, cara? Tá limpinho pra caralho. Peugeot se tornou a rival número um dos entusiasmos. Esse motor já foi mexido, né? Você vê como é que as mangueiras tão novinhas, cara. A mangueira de um Peugeot 2007 nunca... Nunca seria assim. Simplesmente jamais. Parece que a regra base de entender de carros... Eu tô ouvindo o Eric chorando, gritando, loucamente de longe. Ele machucou na garagem. Talvez o tio tenha que parar aqui, viu? A conferir. Carros na net é falar mal de Peugeot. Não importa se é verídico ou não. Tem muitas pessoas... Nayara tá com ele. Por isso que eu não fui ainda. Tá? Nayara tá com ele. Por isso que eu não fui ainda. Não, ele tá gritando muito. Gente, eu vou lá, tá? Eu vou lá e eu volto. Viu? Daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Deixa eu voltar aqui. Desculpa aí, gente. Eu saí... O Eric, coitado. Tava andando de bicicleta descalço. Não pode andar de bicicleta descalço. Bateu o pé no chão. Tirou um tampão gigante do dedo. Aí Nayara já tava lavando. A gente lavou a ferida. Higienizou. Fez uma botinha. Pra proteger ali. E agora ele vai ficar bem, coitado. Não chegou a zoar a unha, não. Tirou. Foi um tampão gigante do dedão mesmo. Clássico. Clássico. Né? Arrancada do tampão. Infância. Faz parte. Né? Todo mundo já passou pela arrancada do tampão. Faz parte. Né? Agora nós vamos ver algo que dói tanto no coração quanto uma criança chorando, machucada, que é um motor de Peugeot. Dando a mesma opinião. Então provavelmente ela deve ser certa, né? Quando você acha que tem esse conhecimento a mais do que as pessoas que não entendem tão de carro, você já sai se intrometendo nas paradas. Não, não, vó. Não compra esse Peugeot, não. Não compra Peugeot, não compra não. É tudo bomba. Eu vi lá no canal do Serginho RL, o mecânico da região. Mano. Eu tô adorando esse close pra você que quer saber se o parafuso de ajustar a cambagem é sextavado, tá? Importante. Você, jovem, que não tá ajustando a cambagem da sua própria roda, você está vivendo ou apenas existindo? Você, jovem, que não está frequentando El Cote de Panamá, você tá vivendo ou você está apenas existindo? É só uma pergunta, né? Mãe? Como assim, mãe? Você ia comprar um C3? Como é que você vai quebrar a regra do Clubinho Guia Red que eu faço parte comprando um C3? Para entender se esse Peugeot é bom ou não, a gente precisa da materialidade. E pra isso eu preciso explicar pra vocês o que é o materialismo histórico e dialético e como nós usamos isso como método de análise. Olha, já falo de uma vez. Eu sou apenas um doidinho da internet. Tem gente que fica anos e anos pra estudar esse conceito e explicá-lo. Eu estudei 10 minutos. Então depois, abre uma aba aí e pesquisa mais sobre, mano. Eu não vou conseguir explicar com ricos detalhes, principalmente porque isso aqui é um review de carro. Aí, gente, eu vou fazer minha própria propaganda, né? Sabe quem que é um desses malucos que passa anos e anos estudando pra explicar materialismo histórico e dialético? Eu. E eu, olha, tem um vídeo no meu canal que é uma aula gigante sobre materialismo histórico e dialético. Então vejam a aula do tio também, tá? Mas foca no review de carro que é muito melhor que o do tio. O materialismo histórico e dialético se baseia na interpretação teórica da materialidade utilizando-se do diálogo das contradições como método. Entendeu nada? Relaxa, porque eu também não entendi. Isso foi uma explicação extremamente chata e que ninguém entendeu. Então vamos de novo. A gente analisa os fatos a partir da materialidade. Ou seja, do que realmente está acontecendo. Do que de fato a gente se vê na prática. Nós não partimos de idealismos ou de um pacote de ideias fechadas para avaliar algo. Por exemplo. Cara, olha que coisa linda e maravilhosa, velho. Essa aqui, cara, é a quebra total do algoritmo do YouTube, cara. Ele está pegando um review de carro e está explicando teoria nesse review de carro, cara. Isso aqui é bom demais, velho. E a explicação está perfeita, cara. É muito monstro, cara. CDR é maravilhoso. Eu poderia pegar o pressuposto que todo o Peugeot é apenas uma C4 pronta a ser plantada. E daí sair elucubrando um monte de coisa. Principalmente me baseando em coisas que eu vi acontecer. Relatos na internet, memes, até depoimentos de mecânicos. Mas na teoria, isso não tem valor. Porque eu parti de uma ideia e não da praxis. Vamos juntos fazer uma análise materialista, histórica e dialética desses motores 1.6T ou 5. Ele é um motor com falha de projeto? Não. Então daí já apontamos a contradição. Você pode argumentar que as TBI isso dá um problema, não sei o que. Mas é longe de ser um defeito crônico. De ter defeitos crônicos que podem destruir o motor e ter que levar para uma retífica, alguma coisa assim. Bicho, ele colocou ali no negócio como o Ford Ka, cara. O que Ford Ka dá problema de cabeçote não está no gibi, velho. Principalmente, nossa cara, aquele primeiro casinho que saiu, velho. Quando saiu aquele primeiro casinho, cara, tinha um maluco da nossa galera. Ele era mais velho que todo mundo. O Inhoque. Grande Inhoque, Bananator. Bananator. Tá. Bananator pegou um Ford Ka. Meu amigo. Meu amigo. Era dois meses de carro, três meses de retífica, velho. Puta que pariu, cara. O único carro da Ford que conseguia dar mais problema era os Escortes com suspensão. Vocês lembram daqueles Escortes argentinos que veio para o Brasil? E aí os caras falaram assim, pega nada não. Só manda essa porra. Igualzinho é na Argentina. As estradas no Brasil e na Argentina são a mesma coisa. Igualzinho. Todo dia aquela desgraça quebra um leque. Todo dia aquela merda dá um problema em suspensão. A árvore de embreagem dele é zoada muito. Só que a suspensão é tão ruim que você não percebe que a árvore de embreagem era horrível. A vida. Esse tipo de defeito não tem. Esse motor tem peças de suporte que quebram face e podem destruir o motor? Não. Então qual é o problema desse carro? O problema é mais elétrico. A materialidade é. Esses carros tem uma elétrica mais frágil. Pode dar problemas. Mas isso faz desses carros uma bomba? Não. Gente, vamos lembrar outra coisa aqui. Qual que é o ano do carro, turma? Vocês que estão prestando atenção no vídeo. Qual que é o ano do carro? 2010. Tá? Pra um carro 2010, o carro vinha cheio de frufru. Tá? Sabe? Pra 2010, o computador de bordo dele era um bagulho futurista. Era o bagulho dos Jetsons. Todo carro que tem um computador de bordo cheio de frufru de 2015 pra trás, eventualmente vai acender uma luz que não devia. Vai dar uma falha. Vai dar um mau contato. Vai dar um problema. E aí vem o outro detalhe. Você, tia zona professora de química, compra uma porra dessa. Aí você saiu, né? Porque você é muito radical. Voltou correndo da escola. Esqueceu uma luz interna acesa dentro dessa desgraça. Computador de bordo é cheio de frufru. Te avisa das luzinhas internas que estão acesas dentro? Não. Aí tu acorda de manhã e a desgraça do carro tá sem bateria. Aí você fala assim, não. Vou levar meu carro pra trocar a bateria no Skinners Club aqui. Aí o cara vai e troca a bateria no pelo. Sem nada. Tá? Não deixa a corrente passando. Não pega uma segunda bateria pra trocar a primeira bateria. Não. Deixa não. Meu amigo, vai dar todos os pau e todos os conflitos imagináveis e inimagináveis no sistema elétrico desse carro. Todos. Todos. Vai acender 70 luz. Vai gastar 3 dias pra rastrear. Tá? Então elétrica desses carros cheio de frufru é a merda. Porque mecanicamente ele é sólido. Um problema de TBI ou da sonda que não lê direito ao aterramento não vai tirar essa confiabilidade. Então por que da fama? Para entendermos a realidade material, precisamos nos basear no contexto histórico em que a questão está inserida. Não é um julgamento moral. Não é uma questão de valores. E sim do que é a realidade, do que ela está nos mostrando e na prática o que acontece. Qual é a realidade que esses carros foram sempre inseridos? A realidade brasileira. Uma realidade onde manter um carro, dar uma manutenção decente, usar peças de qualidade e ter uma sucessão de donos que fazem isso é quase impossível. Quando abriram as importações com Collor, as marcas francesas vieram com tudo. Menos com... Olha isso, cara. Olha que show, cara. Olha que aula de história que a gente está tendo aqui. Que aula de história e que aula de economia. Com uma preparação decente para seus carros aguentarem o sufoco das nossas estradas. Criando carros mal tropicalizados. Então aí já se criou a ideia que todo carro francês é frágil. Demorou um tempo, mas a Peugeot foi pegando a manha da coisa. Mas como a ideia é simples, é sempre mais fácil de ser espalhada, principalmente por pessoas em posição de autoridades. Confiamos em um mecânico quando ele fala que Peugeot é sua bucha. Mas é complicado para ele entender porque de tantos Peugeots chegarem em um estado de tristeza. Carros franceses não só tinham fama de quebrar, como outras famas. Como por exemplo, fama de ser um carro muito afeminado. O que sinceramente é só mais um subproduto do machismo e homofobia da época. Obrigado. 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 Como eu te amo, CDR. E de fato, cara, é isso. E não foi só os carros franceses que fizeram isso. Não, gente. Olha o exemplo que eu dei aí da Ford, cara. Tá? Olha o exemplo da Ford aí, cara. Olha o carro, olha o Escort. Os caras estavam no Brasil há quanto tempo, velho? Há quanto tempo os caras estavam no Brasil, velho? 172.500 anos. Adiantou? Foi o bastante? Não foi, né? É isso. É foda. Ah, perdi o trem aqui. Pensa comigo. Um homem adulto nos anos 2000. Como que ele seria visto dentro de um Peugeot, com toda essa pressão social criada? Esses carros foram escanteados. Há fama de projetos com falhas como o do 1.4? Aí que tá, cara. O que... Nesse ponto aqui, se usou fogo pra se combater o incêndio de fogo com ainda mais fogo. Né? O carro francês é afeminado. Mete um logo do terceirão na porta traseira de todo tamanho. Escapade! Coloca uns bagulho brioso no parabarro dele. Agora ele é macho. Agora ele ama homens. É isso. Sabe? Então o que os caras fizeram? Os caras combateram fogo com ainda mais fogo. O fato que realmente esse sim tem problemas, uma das desvalorizações mais brutais e vamos ser sinceros, a Peugeot virou especialista em fazer carros bundas. Eles sempre apelaram para o público que não gosta de carro. Bora juntar tudo. Um carro que ninguém dava valor, com um público-alvo que vê o carro apenas como transporte e sempre tendo a mecânica negligenciada. É óbvio que eventualmente esses carros virariam problemas, mas repara bem, sem o contexto social que ele está inserido, sem entendermos a realidade que nos cerca, seria uma resposta simples. Ah, Peugeot tudo bomba, acabou. Mas não, um Peugeot como esse é algo que você pode confiar. Dá para pôr um desse aqui no seu dia a dia e rodar sem problemas. Você só não pode, gente, é ficar rodando com a placa escrito Oreo no carro. Sério, sério, CDR. Mete um blur, cara. Dá uma pixelizada, velho. Você vai gravar uma porra dessa, você para na batida da polícia, mano. E na frente está escrito Torrada e atrás está escrito Oreo, velho. Porra, mano. Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Você sabe editar vídeo, cara. Mete um blurzinho, velho. Mete um blurzinho, cara. Isso tudo sem cair no idealismo. Hoje em dia, carros de 2010 já tem mais de 10 anos de serviço. Estão realmente virando carros usados. E ninguém teve carinho com esses Peugeots. A maioria dos carros comuns também não tiveram. Mas e esses Peugeots em específico? Peugeot 207 SW escapar de 1.6... Cara, eu sou muito fã do humor idiota de repetição, velho. A quantidade de vezes que ele fala Peugeot 207 SW escapar de 1.6 2010, cara. Me pega muito, velho. Me pega muito, cara. 6 2010. O equivalente de quando alguém chega numa garota e fala... Se eu fosse o único homem da terra, você ficaria comigo? Sim. Caralho, cara. Caralho, velho. Esse carro é uma perua. O Egon, SW, como você queira chamar. E sim, amigo. Todos nós sabemos que você tem que salvá-las da extinção. O mercado malvadão não faz mais carros assim. E sabe por quê? Esse é por um motivo simples. Não vem dia. As pessoas podem querer salvar o que elas quiserem. Mas com as peruas, é chorar o leite derramado. Quando esses carros eram zero quilômetros, as pessoas já não queriam mais elas. A geração da 207 SW é a última geração de peruas compactas. Morreu ela, depois a Space Fox. E por último, o nosso bastião das Wagons, que foi a Paleo Weekend. Turn around to find a new solution. Turn around. Vocês lembram da propaganda do Paleo Weekend? Que era muito... Olha que legal, eu estou passeando com o meu Paleo em algum lugar incerto e não sabido do Caribe. Deus sabe por quê se eu tô vendendo essa merda no Brasil. É isso. Ninguém sabe porque só eu lembro disso. Né? Turn around to find a new solution. Turn around. As pessoas não se interessam mais por esse tipo de carro. Eram carros que ficaram pequenos perto dos crossovers e SUVs. O próprio nome perua já não vinha com a melhor das conotações. Gostos mudam, a cultura circula. Hoje lamentamos a morte das Wagons, mas não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe não acontece uma ressurgência das peruas. Discutir isso seria idealismo. A materialidade é. Peruas foram substituídas. Pessoas querem SUVs e sua ideia de segurança, proteção da família e principalmente ideia de prosperidade. Com o SUV, você é moderno. Você é mais importante nessa sociedade de valor. Nós temos SUVs. Nós todos temos SUVs. Parte da sociedade que... Caralho, cara, caralho, velho. Apresenta sucesso, tem SUV. Então por que você não vai querer ter um? A real é. Você quer preservar as Wagons? Você quer manter essa cultura? Então compra uma. Aproveita que elas estão na descendente. Você encontra não só essa 207 de certa forma barata, como vários outros modelos. Seja você o Chevy Chase em férias frustradas que você espera da sociedade. É isso que ele está te falando aqui. Tá? Agora... É a sua função. Vê esse vídeo e no LX e comprar uma bomba dessa. Alguém precisa de ser o Chevy Chase da terceira década do século XXI. Esse alguém é você que está vendo esse vídeo. Você quer ser a contra-revolução? Então seja. Abrace esse lifestyle. Compre uma perua. Poste a foto dela em todos os grupos de carro que você está. Comente sempre que possível. Ah, hoje em dia eles não fazem carros como antigamente. E quem sabe no futuro as peruas não ganhem uma moral e valorizem seu investimento no final. Você que se interessou real para andar com sua mulher e com seus dois filhos. Eu quero te lembrar que este carro não tem porta-malo. Se os seus filhos forem pequenos, vai dar ruim. Se os seus filhos já são adolescentes, aí tudo bem. Você trata a sua Station Wagon como se fosse um avião da Ryanair. E quando ele for viajar, cada um usa três roupas no corpo. Aí tudo bem. Meus filhos, chegou a hora de ir para as férias e para a praia. Você, Marquinho, você vai usar todas as suas roupas e segurar esse cooler. Você, Josefo. Seus filhos se chamam Marquinho e Flávio Josefo. Acabei de decidir agora. Marquinho vai segurar as roupas no corpo. Flávio Josefo vai segurar duas bicicletas e um cooler. Para a gente farofar na praia. É isso. SW, escapei de 1.6, 2010. O carro oficial do apreciador de casadas. A história do 207 no Brasil parece mais uma trollagem do programa Silvio Santos que durou por muito tempo. Não, de fato ele não é um 207 europeu, de nova geração. Sim, ele é um 206 restilizado. Os caras conseguiram tirar um dos melhores aspectos do 206, que era o design, e exagerá-lo a um ponto de não retorno. O 207 parece uma caricatura de si mesmo, tentando se infiltrar nos jovens depois do preenchimento labial. O 207... Caralho, velho, ele destrói muito o carro, velho. Cara, ele destrói muito o carro, cara. Caralho, cara. Uma caricatura de si mesmo, tentando se infiltrar nos jovens depois do preenchimento labial. Bicho, mas é pior que a verdade, cara. O 207, a perua, a Station Wagon, grita Hello Fellow Kids, cara. Velho, tá muito correto, cara. Esse carro grita Hello Fellow Kids, cara. Tá corretíssimo, velho. O país nacional sempre nos parecia um tapa-buraco até a nova geração do 208 vir nos salvar. Entre 2006 e 2014, foi uma época curiosa, onde se vendiam muitos carros, mas os projetos novos não estavam vindo. Ficamos com coisas como o 207, o Golf 4,5, o Palio G4, um certo limbo, sabe? Eu entendo que as tias dos gatos... Isso chama... vendia muitos carros. Vendia tanto carro que não precisava de se esforçar pra vender carro. Entende? Isso chama a preguiça de gastar mais com design porque já tá dando lucro mesmo. A gente manda essas mambaia fudida pra América do Sul e tudo sai. Não fica nada no pátio. Continua mandando. De 2010, precisavam também de um carro, mas eu não sei. Eu tenho sempre um sentimento estranho com carros dessa época, longe do 207 escapar de ser ruim. Porque ele não é. É um carro, mas um carro de difícil recomendação. Você, jovem, você quer um carro desse? Não tem nenhum aspecto que faça ser um carro de tocada, meu. Não é um carro pra acelerar e ficar fazendo curva. Ele não é pra isso. Ainda mais essa versão escapar de com a suspensão mais alta. Ele também não é um carro particularmente... E dura. Bonito. Ainda mais com esse monte de aplique de plástico. Além de fazer você parecer um pai que tá entrando nos seus quarentões. Obrigado! Obrigado. Mas se tem algo para valorizar nisso é... Às vezes, a gente amadurece a não precisar se reafirmar tanto. E conseguimos seguir com o que a gente quer ou precisa. Esse carro pode não parecer. E sei que você nunca cogitou um desse. E sinceramente, pode continuar sem cogitar, mano. Mas se você achar um direitinho, bem cuidado, por um preço interessante, é válido. É válido sim. Se um dia a gente precisar de outro carro para ajudar na gravação, pode ter certeza que eu vou dar uma olhada nesses 206 e 207 SWs. E poder me dar a alegria de sair do senso comum. E de poder errar. Só que errar diferente. Olha só, olha só. Olha só. Obrigado. 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 Vamos errar diferente, cara. O carro de review tá aqui. Te amo, carro de review. Te amo. Não, eu sei que ele me assiste, cara. E eu assisto ele. Aqui o amor é mútuo, cara. O 207 SWs Capade não entra para a história como um dos grandes, um dos melhores, um dos mais práticos ou um dos mais icônicos. Mas nos relembra de uma época e nos atente nos dias atuais. Eu ainda não acredito que esse carro foi 15 mil limpo. Então a todos vocês que ajudaram a criar o cenário onde esses carros valem menos que dois pinos de 10, obrigado. Eu só poderia estar tendo essa experiência por causa de vocês. Vocês que contribuíram junto com a própria Peugeot para o fracasso desse carro, ultrapassado pelo... Vocês que contribuíram junto com a Peugeot para o fracasso desse carro. Cara, é... Gente, como é que era o nome daquele narrador de rádio do Nordeste, cara? Que falava que falava fulano é mediovágio, fulano é estrambolicamente rebimboso, estrogonófico. É exatamente isso, cara. São... Carro velho, carro velho. É o carro velho. É o carro velho. São os elogios do carro velho, cara. Cada elogio do CDR é um tapa de luva, cara. É um homem que elogia batendo. Que elogia xingando e xinga elogiando. Este homem é um tespiano, jovens. Este homem é um tespiano. Pelos rivais em curto tempo, um carro que enquanto vendia um, seus rivais vendiam quatro. E hoje ele amargura na OLX, reduzindo o preço até finalmente ser vendido para um doidinho que não vai cuidar. Tudo isso me faz olhar com outros olhos quando vejo uma 207 SW sobrevivente andando pelas ruas. Não é um sentimento de meu Deus, olha essa bomba como que ainda tá andando. E sim um sentimento de que bom que você ainda tá aqui. Peugeot 207 SW escapai de 1.6 2010. O descarga MTV do Mundo Automotivo. Ah, bicho, essa repetição com o nome do carro é a descrição cada vez pior, cara. Eu amo isso demais, velho. Cara, gente, sério. Ajudem, cara. Ajuda, cara. Vira membro. Manda um pix, velho. O cara é brabo demais, cara. O cara é brabo demais, velho. Aqui eu sou totalmente a favor, cara. Tem que fazer toda a propaganda, cara. Aê, porra. Ó, outro salve mais que especial pro nosso enorme casinha, Fael Castralmeida, a linda que dessa vez salvou esse pejôzinho. Parabéns. Toda vez. Toda vez que a gente... Ó a polícia aí. Ó a polícia aí. Eu não falei que ia passar a polícia, eles iam estar com a porra da placa de... Como é que era? Torradas e óleo. É assim, mano. Dá uma receita, hein, amigo? Tá suor, tá bonitinho. Mídia. Ainda, criou. Mano, é engraçado que... Calma aí, calma aí. O que que tava rolando ali atrás, cara? O que que esse cara tava fazendo aqui, cara? Parece que o cara tá assaltando a mina na... Tá vendo esses dois ali no canto da direita? Ah, ainda. Ah, não. É uma criança. Só tá conversando com a criança pra tirar da rua. Eu achei que tava assaltando a criança. Tá tudo bem. Mano, é engraçado que... Toda vez que a gente grava um carro, velho, aparece a polícia. É batata, mano. É batata, mano. Aí, eu falei que ia aparecer a polícia, cara. Eu falei que ia aparecer a polícia. Toma cuidado com a polícia. Carro de review, pelo amor de Deus, cara. Toma cuidado com essas placas de torrada aí, velho. Pra você não rodar, cara. Jovens. Obrigado. Chegamos ao final de mais um rolê maravilhoso. Lembrando que isso aí tudo é carro de malandro, cara. Intima quando virar quina. Tá? O problema não é a polícia ver. A polícia pegar. Tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau! Ok, jovens. Deixa eu falar com vocês. Eu tenho que dar um jeito ali no Eric. Tadinho que o Eric machucou a patinha, cara. Depois eu vou fazer o do Corolla. Tá? O do Corolla não será hoje. Tá? Amanhã, se tudo der certo, nós volta. Tá? Amanhã com o Gimaço. Gimaço febroso. Segunda-feira é Gimo. Tá? Tio ama vocês tudo na boca. Deixa eu ver se temos lindas pessoas no webcítio Twitch agora. Quem estão em linha. Ah, velho. O Cid tá online, cara. Eu vou mandar vocês pro domingo do Cid, cara. Não sei o que o Cid tá fazendo agora, não. Mas vai vocês pro domingo do Cid. Cid, aceita? Raid? Será que o Cid aceita Raid? Nem lembro, cara. Acho que não. É rerun hoje? É rerun? Não, é rerun. Então não vou mandar Raid, não. É rerun. Não vou mandar Raid pra ele, não. Tá? É... Sei lá. Não sei. Não sei. Pra quem eu mando não tem ninguém. Acho que é rerun. Cogumelando. Me pediram pra mandar pro Cogumelando. Vou mandar pro Cogumelando, então. Cogumelando. Pronto. Jovens, temos uma Raid aí. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Olá, jovens. Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira. Não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo. Já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela. Seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil. Redes de Menino Rafa pela tela inteira. E Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Se você quer concorrer, seja sócio aqui, entra no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de 5 reais no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. E tá cheio de cupons. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João. 20, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20, a partir de dois posteresos você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João. Você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo. Também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala. Por quê? Porque lá no Gunran Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João. 20, Gunran Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal. Liga o sininho. Curte. Comenta. Printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde que...